Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. E Pri, até um ponto que você tocou, né, do Lucas, que ele foi o craque do jogo, e a regularidade do Lucas é sensacional, né? O que ele vem jogando, assim, desde quando ele voltou pro São Paulo, a gente sabe que a técnica dele no futebol brasileiro, nível técnico sobrem muito e também a raça que ele tem, toda essa identificação com a camisa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse histórico também da partida que ele fez ontem, e você acredita que o São Paulo, que tem muita gente falando, né, principalmente após a partida de ontem, que o São Paulo é muito dependente do Lucas Moura, até na Copa do Brasil, né, o que o Lucas fez contra o Corinthians, por exemplo, e o que o Lucas faz todo o jogo. O Lucas, ele pega a bola ali e parece que precisa passar pelos pés do Lucas a bola pro São Paulo criar uma jogada. O Lucas, as jogadas que ele faz, né, passando no meio de vários jogadores, jogadores, assim, achando um passe, deixando vários jogadores na cara do gol, a gente já vê isso em várias partidas, viu ontem também. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre a fase que vem vivendo, né, a fase aí já duradoura em alta do Lucas Moura. É, pois é, no fim das contas valeu demais toda aquela pressão da torcida pelo retorno dele, né, Pê, porque, assim, ele é um jogador muito acima da média, é o que você falou, ele acaba sobrando aqui no futebol brasileiro, né, ontem ele faz um ótimo jogo, ele vira e mexe e faz ótimos jogos, né, e a galera já teve alguns momentos que ele foi, não tinha criticado, né, mas contestado ali algumas atuações, o que é completamente normal, até porque, se a gente parar pra pensar, ele vem se esforçando muito, ele já é um jogador com mais certa idade, e ele consegue se manter ali fisicamente, equiparando com jogadores mais novos e de mais velocidade, então, assim, além de ele ser um jogador muito bom tecnicamente, ele se cuida muito fisicamente, então isso faz ele juntar essa experiência, essa inteligência, com ele poder também se diferenciar nessa parte, cara. Vendo ele ali jogando ontem, principalmente no segundo tempo, eu falei, cara, nem parece que é o Lucas aí, com um pouco mais de idade, sabe, parecia que era um cara tipo o Ferreirinha ali, correndo, com maior energia, o Ferreirinha que, inclusive, na hora que ele sai, a gente tava, mestrado, tava eu e o Rodrigo, né, repórter da TNT, e a gente falou um minuto antes, falou, meu, o Ferreirinha vai ficar três jogos fora, né, porque o que ele tá correndo é loucura, ele tava em todos os lugares do campo, e aí eu até falei, cara, e o Lucas também, e mesmo assim ele aguenta, então, assim, é um jogador extremamente diferenciado, e como eu falei, por mais que às vezes ele não seja o jogador que entra em campo e, nossa, fez uma jogada, mudou tudo, e tudo mais, ele é um jogador que sempre está numa situação de poder fazer isso, ele é aquele atleta que pode fazer a diferença em uma única bola, né, e não tô falando de bola parada, tô falando, realmente, de você chegar e conseguir fazer a diferença numa jogada com a bola rolando, com o jogo rolando, então, assim, cada jogo que passa, cara, ele já tem vários jogos que ele foi eleito o melhor de campo, e cada jogo que passa a gente vê como foi uma contratação que deu muito certo no São Paulo, né, além dele ter a cara do São Paulo, isso também faz muita diferença, porque às vezes você traz um cara que é muito bom, mas não tem muita identificação, então acaba não ligando muito, e nem é uma indireta pra ninguém, tá, isso é normal em qualquer lugar do mundo, mas quando você é da casa, quando você se importa, e tem ali uma relação, e além de tudo, se sente em casa, porque ele foi criado ali naquele ambiente, faz muita diferença, cara, e ontem, de fato, ele joga muito, participa dos dois gols, tem várias jogadas que não terminam em gol, mas ele também tenta, vai até no mano a mano tentando chegar ali, cruzar a bola pra alguém, enfim, então é um jogador muito diferenciado, e é importante que o São Paulo, até isso que eu falei do Ferreirinha, né, cuide bem do Lucas, então assim, às vezes é bom você olhar, analisar, se está perto de estourar, talvez colocar no banco num jogo, sabe, coisas que o São Paulo fez naquele momento que não conseguiu ganhar as partidas, né, teve jogo que o Nestor não foi, que o Luciano não foi, e o Lucas, eu acho que ele, pensando no Alisson, por exemplo, o Alisson também, eu falava isso, eu falava, cara, tem que tomar muito cuidado com o Alisson, porque ele está jogando muito, ele joga muitos minutos, é titular absoluto, e corre muito, se mata muito, então precisa tomar cuidado, e o Lucas hoje é esse cenário, porque imagina perder o Lucas hoje, cara, é tipo, catástrofe completa, já, mais do que já está, sem o meio campo titular, então assim, o São Paulo tem que olhar com muito carinho, e cuidar muito bem desse físico do Lucas, porque assim, a gente vê que quando ele entra em campo, ele não entra pra só fazer média, ele entra pra se matar, de fato, e é o que ele mesmo fala ontem, né, esse é o jeito do São Paulo competir com esses times, e ter essa liderança do Lucas faz muita diferença pro São Paulo tentar buscar alguma coisa na temporada. É, pra esse ponto da condição física, né, de realmente ter um planejamento com o Lucas, assim como outros jogadores, é um ponto muito importante, até levantar aqui com a Yara, e no São Paulo a gente tem outros jogadores, né, que tem essa identificação, que fazem igual o Lucas, o próprio Caleri, né, ele se doa, realmente 100% dentro de campo, e a gente sabe desse histórico, né, infelizmente que ele tá tendo um pouquinho de lesões, de desgaste, mas também do Lucas, pra quem não sabe, ele tomou o terceiro cartão amarelo, e na próxima partida ele vai ser desfalto, então já vai ser meio que um descanso forçado, né, pro nosso craque, e o Lucas, até não sei se vocês viram na partida de ontem, lá pro finalzinho da partida, que ele já tava cansado, né, demais, assim, e ele tomou um pisão, acho que foi na panturrilha, ele tomou um pisão na panturrilha, ele levantou, gritou a torcida, tudo, e foi um pisão forte, assim, com cravo, tudo, e aí depois que ele caiu pro chão, depois que ele caiu, realmente deve ter machucado um pouco, então o Lucas na adrenalina ali, ele nem sente a dor, ele realmente é um jogador que tem, né, toda essa garra, esse sangue de jogar pelo São Paulo, e eu queria perguntar pra você, Ara, que você falasse um pouquinho também do Lucas, e principalmente desse planejamento, assim, da condição física do Lucas e também de outros jogadores, o próprio Caleri, até o que a Pri falou também, muito legal do Alisson, né, que devia ter feito, não, a gente não, claro que é engenheiro de aula pronta, a gente fala, ah, devia ter, mas claro, pra evitar futuras lesões, que o São Paulo a gente sabe que tem um histórico um pouco negativo ali de refis, tudo, queria saber de você. É arriscado, né, o caso do Alisson, a gente só tinha um jogador realmente titular ali, absoluto, que passava confiança realmente, não só pro torcedor, mas pra equipe no geral, pro treinador, então, se ele tivesse disponível todas as partidas de todas as competições, ele jogaria todas, isso não pode acontecer, gente, e não tô falando que é porque é o Alisson, ou porque é a posição, não, você tem que pensar sempre numa segunda opção de confiança, coisa que também, nas nossas laterais, a gente tem reservas, só que aparentemente não são jogadores pra comissão técnica que tem a confiança deles, então, isso é uma preocupação também. Enfim, é um problema que a gente fala que todos os dias não foi resolvido e cada dia mais tá chegando mais num deadline em que não dá pra abrir muita margem, pra demorar muito pra fazer esses negócios. Mas, assim, a questão do Lucas é exatamente isso, ele se entrega muito em todas as partidas, ele é São Paulino, né, e além de ser São Paulino, de ter o prazer de jogar com a camisa do São Paulo, ele é um ótimo profissional, um profissional que se cuida, que se vê jogando daqui a bastante tempo, então, ele se prepara pra isso. Há profissionais e profissionais, né, gente? Em todas as profissões a gente sabe disso, principalmente quando a gente olha um jogador de futebol, a gente consegue entender quem realmente tá preocupado ali com o seu desempenho, a sua qualidade física e quem não tá. E, em contrapartida, de outro lado, tem que ter o clube também fazendo, dando um ótimo auxílio ali, cuidando realmente do jogador, fazendo com que o jogador fique mais preparado, se machuque menos, enfim, e a gente sabe que é um quesito também delicado dentro do São Paulo Futebol Clube como um todo, né? É uma área que realmente sempre, todos os anos, dá problema, enfim, algumas mudanças foram realizadas no ano passado, em questão de gestão de pessoas, mesmo foram lá trocadas e tudo mais, pra ver se era um problema que era resolvido, mas, assim, o São Paulo precisa de válvulas de escape, né? Jogadores realmente, um segundo jogador pras posições, principalmente essas posições mais importantes. O André Silva, ele vem para o São Paulo nessa condição. Caleri machucado, não se tinha realmente um camisa nova ali de ofício, um centroavante, que passasse a confiança pra comissão técnica, então traz o André. O André, pra mim, gente, é um ótimo profissional também, um cara dedicado, que chegou, vestiu a camisa, se entrega, ele tenta. Isso a gente não pode falar do André. Ontem não foi muito bem, e acontece, é do jogo, vai ter jogo que não vai bem mesmo, normal, o Caleri também não vai bem em todos os jogos, jogos, mas assim, o Caleri já tem uma regularidade diferente. É um cara diferente no elenco do São Paulo. Entrou e fez a diferença. Não é sempre que o Caleri entra e faz a diferença. Também se tem que pontuar isso. Então, assim, nós tínhamos dois centroavantes, um no dia que entrou como titular não foi bem, o outro que geralmente é titular, entrou como reserva e mudou o jogo. Isso vai acontecer, mas a gente precisa ter pelo menos dois jogadores para cada posição, posições como essa que demandam muito dos jogadores, que é Lucas, é Ferreirinha hoje, que ganhou uma minutagem muito maior nas partidas que antes não conseguia jogar, jogava 20 e meia hora, depois era substituído, ou entrava sempre no segundo tempo. O que o Ferreirinha hoje foi conquistado por ele, e pela confiança da comissão técnica. Ele está entregando, o Zubel Dias está botando ele para jogar, e assim, funciona a coisa. Mas assim, olho com bons olhos esse momento do São Paulo, mas para o final da temporada, a gente olhando daqui a um tempo, tem que cuidar desses jogadores, porque senão, pode chegar, eu não esqueço da frase que falaram aqui ontem, pode chegar setembro, e a gente está disputando só o Campeonato Brasileiro, e não é isso que a gente quer. Não, com certeza. Tem o pessoal interagindo bastante aqui no chat com a gente, também agradecer a audiência sensacional, aqui mais de 700 pessoas simultâneas com a gente. Quem está aqui e não deixou o like, deixa seu like, manda seu comentário, e também para quem ainda não fez o cadastro na Superbet, tem um QR Code aqui, à minha direita, que é a novidade na arquibancada Tricolor, agora está fechado com a Superbet, em breve novidades, mas aí escaneia o QR Code para fazer seu cadastro. Está aí, esse foi mais um corte aqui no arquibancada Tricolor, se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal, e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho, e virando membro do arquibancada Tricolor. Vambora! Vambora!